Olá! Nesse último vídeo de 2020 eu vou mostrar um pequeno trecho do que fizemos e ainda o que vocês já podem esperar para o ano que vem. Estamos planejando tudo para vocês. Aproveite e se inscreva no canal. E ainda tem alguns erros de gravação no final deste vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Negócio de Lazer. Hoje eu vim até Campo Alegre para filmar o tempo bom, o tempo bonito de sol aqui na pracinha. O tempo passa muito rápido. Aproveite para conhecer novos lugares, recarregar as energias, reviver com alegria ou fique reclamando como eu. Nós, do Negócios de Lazer, desejamos a todos vocês um feliz e abençoado 2021. E aí E aí E aí E aí E aí E aí